Fala galerinha da The Nerd, beleza? Gustavo Danone mais uma vez aí com vocês E hoje a gente vai falar sobre mais uma caixa surpresa Que é a caixa nérdica Mas segue a vinhetinha e a gente já fala sobre isso É isso aí mesmo que você ouviu pessoal Mais uma caixa surpresa E dessa vez é a caixa nérdica Mas é uma coisa bem legal e bem bacana que eles estão fazendo Primeiramente eles vão divulgar a caixa Vão divulgar os conteúdos da caixa com os youtubers Exatamente, a The Nerd está embarcando nessa aventura E a gente vai receber uma caixa nérdica Que vai ser a caixa de número zero Onde o tema vai ser Batman Um tema bem bacana aí para os amantes de DC Com certeza todos vão amar E Batman é uma referência Porque tem muita coisa que se envolve a Batman E tem muitos itens bacanas aí Que envolvem o Batman também Então a gente espera sim que ela seja uma caixa muito bacana Ainda principalmente por ela divulgar Primeiramente o trabalho dela Com os youtubers No caso eles vão mandar uma caixa aí para a The Nerd E a gente vai estar fazendo um box dela Vai estar divulgando aí para vocês Eu achei muito interessante essa iniciativa Porque primeiramente eles vão mostrar ao público Olha, essa é a nossa caixa Ela traz isso, 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 isso Lembrando aí que são de seis a sete itens Nas caixas deles Eles ainda não divulgaram o preço Acredito que eles querem primeiramente Tocar vocês, tocar o mundo nerd E depois falar assim A caixa custa tanto E a gente vai ver assim que realmente vai valer a pena Porque se eles estão investindo primeiramente num marketing E o marketing é o mais importante de uma empresa E o mais importante de um produto também Então a gente acredita que eles vão fazer um ótimo trabalho Conversei com o pessoal O pessoal é bem acolhedor também Referências aí de empresas que são acolhedoras São empresas boas E que trazem produtos de ótima qualidade para a gente Porque ela se preocupa com você aí Você que é o cliente mesmo Lembrando que eles também prometem aí ter sorteios Durante as vendas da caixa Vão fazer sorteios aí Para quem estiver assinando Os assinantes vão ser sorteios E eu acho isso muito bacana Que é um estímulo, um estímulo a mais Para que a gente assine a caixa A possibilidade de você ganhar algo Isso é muito bacana Bom pessoal Eu vou deixar aí embaixo O link deles aí no Facebook Para que vocês possam estar entrando Conhecendo Vendo mais a respeito deles E lembrando que a gente vai fazer um unboxing aqui no canal Então fica ligado na caixa nerd Porque eles já começaram com o pé direito Porque se eles querem divulgar É porque eles querem fazer algo bem bacana Algo bem da hora para o mundo nerd E agora acompanha o sorteio que está rolando E a The Nerd está fazendo parte É o aniversário de dois anos do Esse Alguém em Sagas Que é uma página no Facebook E se você quiser participar Para ganhar essa caixa surpresa Você vai lá No link que eu vou estar deixando aí embaixo Do Facebook deles Você lê tudo certinho O que você tem que fazer Para estar participando Da promoção Que no caso é o sorteio De uma caixa surpresa Porque você fazendo tudo certinho Aí você vai lá E vai estar fazendo parte Para tentar ganhar No sorteio Essa caixa surpresa Eu achei bem bacana a ideia A caixa vai vir de 3 a 5 itens E eles estão negociando Parece um Funko Pop Para possivelmente Vir na caixa Eu achei bem interessante Essa promoção que eles estão fazendo Desse sorteio Porque realmente Você vai apenas A seguir Acho que é 5 passinhos Apenas De curtir a página Compartilhar E tal É bem simples Eu acho que vale a pena O pessoal da The Nerd Que acompanha o canal Vai lá Dá uma olhada Curte lá a página deles também Que aí quem sabe Você ganha uma box Totalmente de graça Para você E você tem itens nerds Para deixar no seu quarto Bom pessoal O vídeo de hoje foi isso A The Nerd vai ficando por aqui Mas lembre-se Se inscreve no nosso canal Dê um like aí para a gente Para você estar fazendo Cada vez mais parte Desse mundo nerd Compartilhe o nosso vídeo No Facebook Que ajuda muito a gente A divulgar o conteúdo nerd As pessoas Lembrando que a gente está No Facebook No Instagram E no Twitter E se você quer enviar Alguma coisa aí para a The Nerd Tem o nosso endereço Lá embaixo Envie alguma coisa Para a gente aí Que a gente vai estar gravando Um unboxing Do que você mandar para a gente Então a The Nerd Vai ficando por aqui Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri